Mário Lima, mais uma fera do Rádio Esportivo do Brasil Agora conta pra gente, Mário, de onde veio essa história, ô amigo da galera Alô, Mário Lima, boa noite Alô, André York, um grande abraço, prazer ouvi-lo e prazer participar do seu programa Essa história vem, na verdade, aí de Curitiba Quando eu trabalhei na Rádio Capital, nós cobrimos um carnaval, aí na Marechal de Odoro E o Rei Momo da cidade morava no bairro do Pinheirinho Que bárbaridade É, onde eu morava também, e onde você mora também, né, André? É, até hoje, né? E isso aí, eu acho que remonta ao ano de 1979 ou 1978, qualquer coisa assim E como eu era amigo do Rei Momo, eu passei a ser chamado pela rapaziada, aí O saudoso João de Carioca, pelo Fernando César E comecei a ser chamado de amigo do rei Amigo do rei, né? Mas só que um tempo mais tarde, eu vinha, eu... Passou essa fase aí, eu descobri que no Rio de Janeiro tinha um repórter chamado Yata Anderson Que era conhecido como amigo do rei, por ser amigo do rei Pelé Como eu sempre tive muito acesso ao torcedor Eu virei o amigo da galera Então, vem de algum tempo E na verdade, começou em Curitiba, né, André? E o João Canabrava é um personagem do humorista Tom Cavalcante E o Tom, quando fala deste personagem, cita narradores da época lá em Salvador Lá também em Fortaleza Diz que foi influenciado por Silvio Mendes, Gomes Farias e Mário Lima O João Canabrava é um narrador frustrado Suas piadas e suas graças E o programa era apresentado, na época, pelo Sérgio Pinheiro Que é um comentarista E pelo Gomes Farias Que era o chefe da equipe esportiva E ele ali, ele ia fazendo as tiradas E ali ele começou a criar o personagem Do João Canabrava Inclusive uma frase da abertura da transmissão dele Da locução maluca dele Ele tirou do Gomes Farias, né? Ele fala, criança do meu Brasil, baroninho, não sei o que Que ninguém tem nada E ele foi tirando Tirou coisas do Silvio Mendes Tirou coisas da minha narração Mas principalmente do Gomes Farias, né? Que é o doutor cearense lá Nós nos conhecemos no estúdio Da vez mais, trabalhamos, acho que por um ano e pouco juntos E ele é uma grande figura Realmente é uma grande figura E faz um sucesso aí Que nos orgulha quem o conheceu, né? E quem trabalhou com ele, né? Então, é um cara realmente É um dos principais nomes do humor brasileiro E o Mário Lima lá em Salvador Nós entrevistamos aqui o Silvio Mendes Da Rádio Sociedade E ele contou a história da narração Nasceu, que você também utiliza Em suas narrações Parece que foi uma criação do Mário Freitas, né? Narrador E acabou não utilizando Nasceu É mais ou menos por aí? É, Mário Freitas é um rapaz lá de Salvador Que utilizou pela primeira vez esse termo, né? E eu nem sei se o Mário Freitas está narrando Não sei, acho que ele não está narrando mais Parece que está narrando na Excel, senhor Se não me engano, na Excel É Na verdade ele fez essa criação Mas não utilizou Ele utilizou muito pouco Não vingou mais ou menos na nossa Acabou vingando com o Silvio E comigo E que é a mesma questão das Maravilhas Milna É, que era Na verdade as Maravilhas Mil Foi uma criação do departamento de marketing Da Rádio Clube lá em Salvador Que usava A Bahia tem mil maravilhas E a Rádio Clube é uma delas Ah, você utiliza bastante isso aí no giro do placar, né? No giro do tempo, né? É, eu mudei o bordão até Para uma exigência comercial no Rio Grande do Sul Que era a questão lá do turismo Que foi um produto vendido lá no Rio Grande do Sul Para a Secretaria de Turismo Que é nas Maravilhas Mil Que o Sul Maravilha Tem o Salto do Yukuman Também é uma delas E por aí vai, né? Narrador que cria também é muito copiado, né, Mário? Você fica chateado pelas cópias? Não Não, André Eu acho legal Eu acho legal porque é um sinal que o trabalho que a gente faz É repercute, né? E eu não vejo a cópia como uma maldade Você copia também? Na verdade eu adapto, né? Eu adapto A maioria dos meus bordões são todos exclusivos, né? Como eu vi tudo, sim senhor Claro que vi meu senhor Amigo da galera A questão do tempo que eu parei de usar agora, né? Eu não estou usando mais da FM Eu estou usando apenas as Maravilhas A questão do meu cronômetro marcando Roda de samba, Moça Branca Essas coisas aí Tudo isso aí está pelo Brasil ou fora, né? A única coisa que eu não gosto quando o cara copia É que o cara faça uma cópia e eu diria que é dele Então, mas a cópia é uma coisa O chacrinha saudoso, eu diria, né? Em rádio e televisão nada se cria Tudo se copia, né? Mas fica bonito quando você pega uma ideia Pega um mote e adapta isso aí A tua realidade, a tua cultura A cultura do lugar onde você está trabalhando, né? Tem uma coisa que eu copio muito, viu, André? Que é a questão dos bordões de música, né? Então a música estoura como sucesso E na verdade eu também não entendo aí como cópia Porque eu estou divulgando a música do cara Por exemplo, o Deixa a Vida Me Levar Do Zeca Pagodinho Malandra Malando Mané Mané Também o Zeca Pagodinho E também o Bezerra Que é o autor do Malandra Malando Mané Mané Eles tiraram do dito popular Lá na favela, no morro, na periferia do Rio de Janeiro, né? Então já é uma cultura popular E já vem de um tempo Esse aí, José Paulo Peixoto já usava lá atrás Tá lá o Corpo Estreio no Chão, o Januário de Oliveira E o pessoal sempre tirou coisas de música, né? É gol, que felicidade, né? Que é do trio, ternura Que a Jovem Pão acho que usa até hoje, né? Então, mas eu acho legal isso aí, cara Eu trabalho muito com música Com mais de 30 anos de carreira no Rádio Esportivo do Brasil E como se adaptar ao rádio hoje, Mário? Eu acho que, infelizmente, André Eu tô chegando aí a 33, 34 anos de carreira E eu tô conseguindo envelhecer Trazendo lá de trás a experiência lá de trás E me adaptando 35, me corrija aqui, primeira dama Eu tô conseguindo trazer as coisas lá de trás Manter as coisas boas lá de trás E me adaptar às coisas novas, né? Que não adianta Tu tem que se adaptar ao tempo que você está vivendo O tempo real, né? Mário Lima Narrador esportivo e carnavalesco Dá pra usar esse adjetivo também, Mário? É, eu não... Eu gosto, André, muito desse termo, né? É? É, porque carnavalesco é o cara que monta... Digamos assim, eu sou um adepto do carnaval, do samba Minha praia no carnaval, eu gosto de montar a escola de samba De fazer o tema de enredo De coordenar harmonia musical Bateria, esse tipo de coisa, né? Mas é... Isso não seria um carnavalesco, não, Mário? Na verdade, eu sou um carnavalesco Não gosto muito do termo, mas sou um carnavalesco Já fundei duas escolas de samba na minha vida E me diz a primeira-dama que afundou e afundou, né? Mas isso faz parte do show, né? Faz parte do show, né? E pra quem tá ouvindo o teu programa aí, que eu sei que são muitos Que os ouvintes saibam que você é da família Você é meu sobrinho, cara E eu sou muito orgulhoso do seu trabalho aí também, viu? Como do Jacques, como do Williams Dessa equipe maravilhosa que você tem aí na Banda B Por isso que eu sou suspeito, né, rapaz? É... Ô, Mário, qual foi o grande contrato teu de rádio? A maior proposta? Na verdade, André, o maior contrato que eu fiz na minha carreira Foi na Rádio Sociedade da Bahia Foi o grande contrato que eu fiz na minha carreira Um contrato... Na verdade, eu nunca trabalhei com um contrato, viu, André? Foi a única emissora de rádio que eu trabalhei com um contrato assinado Com cláusula, essa coisa Até por exigência da própria emissora Eu nunca fui muito ligado a esse negócio de carteira assinada De garantias Porque eu sempre confiei nas pessoas, né? Mas na Rádio Sociedade eu fiz um contrato que me oferia Uma série de vantagens dadas, não exigidas por mim, mas dadas pela rádio Como apartamento, telefone, infraestrutura, carro de luvas Essa coisa toda E um salário altíssimo pra época E que seria um grande salário, inclusive, hoje, né? Eu trabalhei muito na questão de trabalhar em cooperativa Como nós tínhamos na Band em Porto Alegre E aqui em Criciúma Pra que vocês tenham uma ideia, eu trabalhei três anos aqui Como freelancer em Criciúma É, morando em Porto Alegre e narrava jogos aqui em Criciúma Como freelancer E agora essa minha vinda mais recente pra Criciúma Que vem de 2001 No final do ano eu vim pra Rádio Eldorado Permaneciam um bom tempo na Eldorado A Eldorado foi vendida pra um outro grupo E nós fomos vendidos juntos Com o patrimônio da rádio, né? Vamos fazer uma colocação É, fomos no pacote É, fomos no pacote Fomos de porteira fechada Aí, não, nesse meio tempo antes da rádio ser vendida Eu trouxe aqui pra Criciúma O João Nassif O Pelotinho O Roberto Costa E o Marco Burio Que é um lançamento que nós Uma aposta que nós fizemos aqui E o Denis Luciano É, o Denis é mais recente Então nós fizemos naquele primeiro momento A considerada a maior equipe A melhor equipe de rádio de Santa Catarina Que foi no ano de 2002 Que nós ganhamos todos os prêmios aqui no estado de Santa Catarina E realmente a rádio se consagrou Inclusive a nível nacional Aí depois, numa segunda etapa Eu saí da rádio em final de 2006 Eu larguei a rádio Fiquei um tempo parado aqui Comecei um projeto novo na Band FM Na verdade eu criei uma equipe de esportes na Band FM Como um embrião Como um protótipo, viu André? Porque não se tinha cultura aqui de FM Uma experiência É, uma experiência, na verdade A rádio não tinha condições técnicas Porque o aparato de um FM hoje Para fazer o futebol como deve ser feito É um investimento bem alto Fechamos o campeonato com extremo sucesso Tanto é que em uma semana Nós comercializamos as 10 cotas Que eram previstas para comercialização Usando evidentemente o nome das pessoas Que compõem a equipe Só que no final do ano não foi possível continuar Eu tive que retornar à rádio Eldorado Mas aí não foi mais a mesma coisa Eldorado estava com uma outra filosofia A questão de fazer off-tube Que eu não gosto E aí acabei me desgastando Acabei me afastando E nesse meio tempo surgiu então A proposta da Transamérica Que eu acho que é também Um dos melhores contratos que eu fiz na minha carreira Porque além da minha participação Como contratado da emissora Eu tenho uma participação no faturamento Do departamento de esportes Então isso foi uma revolução aqui agora Aqui em Criciúma Porque aí o Eldorado se juntou Com a Olha Negra Que são do mesmo grupo E formaram uma equipe só E transmitem em cadeia uma com a outra E a Difusora Que é a outra emissora daqui Eles estavam já transmitindo jogos Apenas pela televisão Mandavam o repórter Ficava o narrador e o comentarista Aqui na cidade fazendo pela televisão Com a entrada da Transamérica E com a nova filosofia da Transamérica As outras duas se obrigaram a acompanhar Porque a Transamérica está indo em todos os jogos E esse é o projeto da Transamérica Está dentro da sua grade comercial Dentro do plano comercial Que foi oferecido Que foi comercializado aqui Com as agências e com os anunciantes Aqui de Santa Catarina Então eu penso que é uma vitória Para nós profissionais Essa entrada da Transamérica Na medida em que os empresários Das outras emissoras Estão tendo que se qualificar também Isso é bom, hein? E isso eu entendo como uma vitória nossa Aqui das pessoas que me acompanham E principalmente dos diretores da Rádio Transamérica Que acreditaram no projeto, né André? Porque se o diretor da Rádio não acreditar Não adianta você fazer, não Mário, eu tenho um momento seu aqui no rádio Lá no Rio Grande do Sul Vamos acompanhar? Vamos lá Menos de 21 minutos Para esgotar-se o tempo regulamentar no Olímpico Vamos para um final dramático Aqui no Reduto Tricolor O Grêmio precisa de um gol Um golzinho Um mísero gol para conquistar o tricampeonato da Copa do Brasil O tempo passa rápido para a torcida tricolor Passa lentamente para a torcida corintiana Lá vem o Grêmio Jardel tentou para Paulo Nunes Levantou para Alexandre Agora Alexandre Alexandre Foi a primeira transmissão em FM em Porto Alegre É porque a Band Nessa decisão resolveu transmitir com as duas emissoras Com a AM Esse jogo na AM foi feito pelo Foi transmitido pelo Marco Antônio E eu transmiti pela Band FM E eles colocaram o link da TV para fazer o sinal Para dar uma qualidade sonora de estúdio, né Mas tivemos bons momentos no Rádio Gaúcho Olha Eu tenho assim na minha cabeça E todas aquelas pessoas que montaram aquela equipe lá na Band Marco Antônio, eu, o João Garcia O Pedro Ernesto no começo Porque ali a gente brigava com um cachorro grande mesmo, né A Rádio Guaíba numa grande fase A Rádio Gaúcha com uma estrutura fantástica Uma estrutura global, né Vamos colocar assim, né Porque ela é a Globo no Rio Grande do Sul, né E nós estávamos com patinhos feios da história, né Com dificuldade de som, dificuldade de anunciantes Muitas vezes utilizamos o nosso próprio cartão de crente Para fazer as transmissões Muitas vezes saímos de Porto Alegre para o Rio de Janeiro de carro No peito e na raça É, no peito e na raça E durante muito tempo nós ficamos na vice-liderança lá Encostado na Gaúcha E às vezes até fazendo o primeiro lugar, né Quando num momento difícil nós mantivemos a Rádio Noir Durante cinco anos Quando começou a dar lucro A emissora resolveu abraçar novamente o projeto, né Então foram anos assim de muita luta Mas de muita realização profissional Se não financeira, mas pelo menos profissional, viu André É, e a Rádio Guaíba de Porto Alegre Mário Lima e Haroldo de Souza Dois narradores de ponta em uma rádio só Como foi essa experiência? Não sei se foi uma experiência, mas Não deu certo porque Mário Lima e Haroldo de Souza Na verdade, André, é o seguinte Eu quando saí da cooperativa, da Band E aí eu me afastei da Band E recebi um convite da Guaíba Pra narrar junto com Haroldo de Souza A Guaíba ultimamente não tem primado Pela qualidade, pelo produto final Eu não tô aqui fazendo uma crítica Especificamente à Rádio Guaíba E a Guaíba nunca se preocupou com o negócio de salário A Guaíba De uns 15 anos pra cá O cara vai trabalhar lá E o cara tem que vender a propaganda Tem que ganhar em cima da propaganda Eu acho que o cara que vende a propaganda Ele já tem o seu salário com 20% que ele ganha ou 10% da comissão que ele ganha E o cara pra narrar tem que ganhar o salário pra narrar É, uma coisa, uma coisa, outra coisa Como diria o filósofo Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa Mas nós fizemos assim Uma dupla, o Haroldo e eu O Haroldo com seus 30 anos de Rio Grande do Sul E nós tínhamos um público Nós dividimos o público, o Porto Alegre e o Haroldo E aí nós conseguimos durante 4 meses Cara, foi uma fase de glória da Rádio Guaíba A gente ultrapassou com bola correndo a Rádio Gaúcha Naquela ocasião E foi um negócio fantástico Mas era impossível, viu André Continuar o projeto De permanecer na Guaíba por questão de salário, né Porque não tinha como sobreviver com o salário Que eles pretendiam pagar, né Que eles queriam pagar E aí eu acabei vindo pra Criciúma Encontrei um porto seguro aqui Bem legal aqui Quem sabe um dia eu vá Fazer um final de carreira aí em Curitiba Que foi onde eu comecei, né Puxa vida, isso seria pra nós Nós perdemos muitos narradores, né O Haroldo Souza é um, você é outro É, o Paraná é um celeiro de grandes narradores, né São narradores fantásticos, né Se nós formos lá pra Londrina Jota Matheus, aquele pessoal de lá O saudoso Lombardi Júnior Edgar Felipe Luiz Augusto Xavier Que eu acho que está aí na ativa ainda É, tá Fernando César Ayrton Cordeiro Que teve uma história fantástica Nos anos 60, 70 E até Parte dos anos 80 Jair Júnior Narradores fantásticos, né Que foram criados no Paraná E eu sou muito grato ao Paraná, viu André É que os períodos que eu trabalhei Aí o rádio passava por uma crise, sabe Financeira Crise de identidade Eram muitas equipes terceirizadas Aí poucas pessoas ganhando em detrimento de muitos, né Era um rádio meio assim, meio Sabe, tipo assim Eu ganho os outros que tem que fazer, tem que aparecer Mas eu nunca me incomodou esse tipo de coisa Porque eu sou grato ao rádio do Paraná Porque foi onde eu tive a primeira oportunidade Entende Eu quando jogador de futebol Fui lá pro União da Vitória, lá na Iguaçu Não consegui jogar lá porque estava lesionado E lá recebi a primeira oportunidade de um cara chamado Ayrton Maltauro Que está lá vivo, graças a Deus E do Walter Abrão Que é outra pessoa lá da Rádio Difusora União Que me colocaram na rádio Como convidado E como convidado E os ministérios disseram que não, você tem que trabalhar em rádio Você é narrador, cara Você nasceu narrador E aí eu fui pra Curitiba Aí o saudoso Mário Luiz Faleceu lá na Bahia Estava aí com a Rádio Cruzeiro do Sul Me colocou O Emeritino Paca E depois o Lombardi Júnior Rogério Santos Então eu sou muito grato ao rádio do Paraná Porque ali eu comecei a minha carreira Aí, André Aí em Curitiba eu aprendi muito Mas muito mesmo Porque tinha grandes profissionais aí E eu do lado desses caras aí Eu fui o pouco que eu sei hoje Te confesso que 70% eu aprendi aí, né? Porque é no começo da carreira que tu aprende Tá tendo tempo de ser ouvinte de rádio? Cara, eu ouço rádio de madrugada, André Ah, é? Eu ouço rádio de madrugada De dia é muito difícil Aqui em Criciúma se faz um rádio muito bom Aqui se faz um rádio Um rádio jornalístico Muito forte Muito atuante Muita cobertura política Muita cobertura do rádio serviço Do dia a dia E tem bons profissionais Esse Dênis Luceno que nós trouxemos pra cá agora É um cara de primeira linha do rádio brasileiro É um cara que faz qualquer tipo de De atividade dentro do rádio Da coordenação até Enfim, a locução Nós temos aqui O João Nassif que largou Nós temos aqui um dos maiores comentaristas do Brasil Que ontem foi homenageado, inclusive Com o seu 50 anos de carreira Que é o Milhão Neto Inclusive trabalhou aí no Paraná Pela Rede OM Que na época a Rede OM, né? Junto com o Galvão Bueno Ele era o comentarista da rede, né? Então tem profissionais aqui De primeira linhagem Antigos e novos, viu André? O que é importante, né? Mas de noite, na verdade É o horário que eu mais ouço a rádio Aí eu ouço a Rádio Globo A Rádio Tupi A Rádio Gaúcha O programa da Gaúcha está madrugada Não me agrada muito Porque é um programa só interativo É só a participação do ouvinte Não tem assim maiores atrações O programa da Band de São Paulo Que a Eldorado retransmite aqui O Band é Caminho do Sol Eu ouvia muito com o Claudio Zaidan Agora eu parei um pouquinho Porque eles estão repetindo Muita programação do dia, né? Fez por outra Eu ouço a Rádio de Curitiba Às vezes as rádios entram aqui, né? Mas na verdade eu ouço Mesmo a Rádio é de madrugada, viu André? Legal E um profissional de rádio Tirando o André Iorque O Jacques Santos e o Williams Lima Que você gostaria de trabalhar junto com ele E você ainda não teve a oportunidade, Mário? Olha, cara Eu gostaria de trabalhar junto com o Dulcei Camargo É uma pessoa que eu admiro muito no rádio Até eu acho que nem está no ar no Rio de Janeiro O Dulcei deve estar com uns 80 anos E é um cara que eu gostaria de ter trabalhado com ele, viu? Sem dúvida nenhuma Quem é o narrador que o Mário Lima gosta de ouvir? O Dulcei era um deles Jorge Cury, outro Eu gosto de ouvir o Zé Carlos Araújo Adorava ouvir o Fiore e o Juliotti Eu gosto muito do Jota Matheus Aí de Londrina Pai Querer Da Rádio Pai Querer Que é um grande narrador E gosto muito do Gomes Farias lá de Fortaleza Que é um locutor, tecnicamente ele é fraco, viu, André? Mas ele é um condutor de jornadas Ele é um mestre de cerimônias Ele faz um festeirei E eu gosto muito do sotaque deles lá no Ceará, sabe? Eu acho legal, sabe? Aquela coisa do arregua Ah, esse menino Joga essa bola pra linda e pum Tire daí, rapaz A linguagem do povo, né? É, a linguagem do povo Eu gosto muito, cara E aí em Curitiba eu gosto muito do Fernando Continuo gostando do Fernando Rapaz, esse cara é um irmão A gente se vê tão pouco, né? Mas é um cara que eu tenho carinho A gente trabalhou junto na Rádio Capital Na Independência, depois Tem outro narrador de Curitiba Que eu gostava muito também Eu não tenho ouvido mais Não sei como é que tá Que é o Jair Júnior Trabalhou comigo na Band de Porto Alegre também São grandes amigos que eu tenho, viu Sem dúvida nenhuma O amigo da galera Mário Lima Conosco aqui na série Narrador Esportivo Agora você é o amigo da galera Mas a galera é tua amiga também Você tem alguma mágoa De alguém no rádio Porque são 35 anos de carreira, né Mário? Olha, eu assim Eu sou um cara do bem, né? Sabe muito bem disso, né? As pessoas que me conhecem Sabem que eu sou do bem Eu sou sangue bom, cara Eu não sou muito de guardar rancor, não Sabe? De guardar mágoa Guardar ódio Mas já me sacanearam pra caramba, meu cara Aliás, já me sacanearam Já devem ter te sacaneado também Todo cara que trabalha nesse meio De vez em quando recebem uma rasteira, né? E eu tenho assim, sabe? Tenho pessoas assim da minha Sabe? Da minha estreita relação De amizade dentro de casa De família Essa coisa toda Que fizeram coisas Por sermos até do meio artístico, né? É como no futebol Quanta sacanagem a gente vê no futebol Na música No teatro Na televisão Né? Que são Nós temos profissões que São profissões que mexem com a vaidade das pessoas E com o ego de cada um, né? Os caras já me sacanearam pra caramba Mas eu vou tirando direita A gente continua vivendo, né? E deixa a vida nos levar E deixa a vida nos levar É bem por aí, cara Boa sorte nessas jornadas esportivas da vida aí Obrigado pela lembrança Um grande abraço ao pessoal da Rádio Banda B O Luiz Carlos Que a gente trabalhou junto Na Rádio Independência Lá nos anos 80 E que hoje é esse grande profissional aí Tanto na política como no rádio Aliás, o rádio emprestou pra política O Luiz Carlos, né? Como ele sempre fala Radialista, né? É, o radialista Luiz Carlos Que é um grande comunicador Um grande apresentador E um grande político também E um grande empresário, né? Porque fez da Banda B Essa rádio, essa potência que é Então, um abraço a todos vocês Vocês foram corajosos Quando mudaram a cara da rádio Do rádio aí em Curitiba Porque vocês tiveram a coragem de mudar E fazer o rádio com gente jovem E com gente que tinha Aquela tesão, sabe? De fazer uma carreira E de inovar E vocês inovaram Tanto que acabaram em primeiro lugar Então, um grande abraço a todos vocês Espero encontrá-los aí um dia No estúdio da Rádio Banda B Eu quero fazer uma visita a vocês Então, senhoras e senhores Mário Lima A bola cai aqui no ataque No Curitiba com o Beto Beto pra Valdeir Bom, a bola pra Beto Desceu pela canhão até agora Lá vai Beto Levou pro pé direito Pra Valdeir É só bater Só bater Batendo e Trivela Tirando o goleiro E é golaço Goleiro Golaço do Tricolaço Amigo da galera Eu vi tudo Sim, senhor Claro que vi, meu senhor Um golaço de Valdeir O 16 brilhando na camisa do Tricolor Tricolão, Tricolaço Rolou a bola, Beto Valdeir dominou com a perna direita E de Trivela de chapa de pé Lembram o gol do Robinho na seleção? Ele foi parecido Porque deu um tapinha na bola Com categoria Com qualidade Com tranquilidade E escreve o seu nome Com letras douradas Nesse jogo no Scarper E na marca de 27 Um golaço pra Liga E na marca de 27 Tricolaço pra Liga E na marca de 27 Tricolaço pra Liga E na marca de 28